oi eu sou o goku não sabia velho eu sou o goku mano eu sou o goku olha não saca pistola assim é facilão toma toma no cara de pau o goku já chegou explodindo cabeça de brincadeira o cara forgando com o goku velho que mito sai fora nossa eu tô puto atacado sai daí vem já foi o goku já chegou grosso vem cabeçada eita estilo zidane na copa de 2006 galera olha só esse é o goku mano é goku já chegou chegando aqui na delegacia tá fora vai vacilão sentiu grosso aí né mata polícia parece que vou parar fia opa opa vejam só vejam só o cavalo duro o cavalo de pedra pera aí vou pegar ele eu vou pegar ele nossa aí véi ninguém respeita o goku dá licencinha tia dá licencinha sai daí me parece um cavalo de madeira que isso que isso que isso é falta de remédio segura e aí e aí e aí vacilão toma toma eita mano jogando bola com o policial eita a calça já foi bora goku bora goku pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí por me dá calça e outra calça aqui ó com a calça não sou ainda cadete dessa calça aí fora galera que isso o oi eita velho sem querer tá aqui um míssil ali mano e o cavalo tá pegando fogo ó é duro mesmo senti nada vamos lá e então e aí acidente com cavalo duro e mano quebrou a carroça é o cavalo cansou preguiça olha a guitarra da segura a guitarra bem guitarrada toma oi eu sou o goku vaza esses modos eu não sei o que falar velho mas aqui o goku insano moleque está grosso tá descendo beleza que coisa absurda oi eu sou o goku carai galera galera vejam só esse aqui é o samsung galaxy que tá explodindo cara ele tá explodindo o policial você conhece não e você um tabaco bem mal policial só no tabaco ó ó pera aí que eu vou te mostrar meu tabaco aqui ó olha só galera eita não era fazer isso nao nao tudo errado segura o samsung ae olha o galaxy cê é louco mano o cara virou pólvora pokebola e ai tiozão eu só encostei no cara esse aqui é o goku só encostou o cara apagou na hora goku né cara é mito você é o bichão mesmo segura ae eita moleque olha o galaxy maluco cê é louco ó policial é melhor sair daí parou galera se ligar só no meu golzão ó com orbital e o grau é o carro do goku parceiro o golzão quadrado orbital puta muito louco ver esses mod bota mais um ae eita colou no outro mais um aqui peraí peraí vamos chegando aqui devagarzinho galera se liga só nisso aqui um golzão preto mano ó perdeu mano sai daí bala bora goku é o bicho não tem limite não cara o golzinho amassou mas tá bom sai 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 eita vai dar ruim maluco meu deus do céu vejam só um t-rex pilotando um jato vira 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 olha só galera segura eita vai afogar o bicho que isso deu a boca lá vem deu ataque no bicho galera olha isso aqui isso mesmo isso aqui é um urso um ursão bem pelo de gordo ó ó isso aí ó um t-rex em cima de um urso não mereço isso hoje bugou o urso acordei tá bugado eita mano ali o trem olha o trem velho aí olha a cara desse maluco parece uma traquina olha bolachona e aí mano relaxou né sentiu opa essa dentinha peraí 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 olha aí que isso tomou um capote pesada ah não ah não vem mickey bora opa a moto aqui ó já era nossa senhora peraí a moto em mim eu quero essa moto aí bora mickey vamo lá segura uou e vai dar ruim não deu não cara não deu não tá fora polícia bala na cara dele acelera a nossa tira a tampa tira a tampa olha o galaxy mais um ali mais um aqui e o gás saia da amiga e saia daí saia o boy tá inteiro ainda bem mais um galaxy ali também ó vai é isso aí esse é o goku galera atacando o caos aqui no gta paus mod vem só por deus peraí parou 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 olha olha a cagada filha da mãe olha no céu tem mickey você não tá bem na moto não né cara tá chupado pela bis se liga se liga moleque se liga ó ó é se ligou na cagada aí né pega ele pega ele pega ele boa mickey pega ele pega ele vai ó galera ó esse é o mickey moleque passando um sarrafo no fib oh 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 toma agora vem aqui eu jogo um galaxy nele e sai sai eita moleque olha isso aí mas vejam só pousaram na rua pousou perdeu que isso que explodiu begui vamos atropelar o mickey moleque vai matar o rato bora mickey bora mickey sobe aí sobe aí o negócio tá feio aqui vamos nessa segura e deu um e matou nossa estourou a cabeça do goku velho cadê 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 aqui o cabelo galera se liga só dá uma olhada ó o bagulho é louco demais moleque esses mods olha aqui moleque saiyajin esse aqui é o saiyajin 3 eu acho né não cabeludão ó olha a ruiva ó e aí tia curtiu eu sou o goku vacilona dá licencinha esse goku é muito cara de pau velho não não diga isso mano olha esse tiozinho aqui só o arame só a dengue ó ó tiozão toma na orelha vacilão maluco só o cabo de aço meu deus minjadinha de leve vem cheguei vem 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 a arsinha vem galera olha isso aqui olha minha gangue cara pesadão só os saiyajins e aí tiozão tomou é o que tá bem louco e cara já era pra você já era pra você nossa tomou na orelha tomou mais uma tomou outra na cabeça tomou outra já era ó ó aqui o pau come galera que o negócio é grosso e aí é vacilão toma nossa senhora que porradão moleque vem vem ué não consegue né também né velho 4 gokus aqui o cara regou o cara saiu fora aí ó e o trouxe voando ao trouxe que cana eita peraí cara deixa eu cagar deselegante sou o goku cagão sem exceção olha o galaxy ae 1 puta vida olha a bomba peraí policia peraí policia não para aí eu não fiz nada peraí pô é agora vem 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 meu deus celular bora 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 vai 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 não é isso que isso que isso vem aqui que isso o ator fox só no gta eu vou para marte eu vou lá para rolar conhecer lá olha altura no aqui ó passou das nuvens olha essa altura eu vou crescer o tabu já se dá por aqui ó esse gol quando tem limite Eita, 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 eita Velho, eu saí da terra Tipo, o jogo bugou Eu fui tão alto que bugou o jogo Galera, galera, eu não sei o que falar Mano, o Goku custa da terra Falar pra não ver com o Zay Galera, vão nessa aí Viram só a zoeira aqui no GTA mais uma vez A zoeira como aqui, moleque? Nossos mods, meu Deus, velho Ó o golzão, ó Bora, golzão Ó Eu vou nessa, valeu